Armeiro do Crisão É a minha agente favorita Pior que eu vi um monte de um na tela aqui Eu apertei um História no vermelho Eu vou lá, ó, arma Só que eu devo ter que pegar munição, não? Não, eu não queria comprar nada, não Eu só cliquei, cara Eu queria que aparecesse a descrição do item Eu comprei uma pistola que, pelo visto, é horrível Meu Jesus, amado Ah, mano Agora eu vou usar ela, né? Eu cliquei, não apareceu Que deseja comprar, não, é tipo Ah, deixa eu ver Toma, agora tu não vai se dane Tu vai usar Vamos pegar dinheiro Olha só pra você Pegou sua luz de volta Não sei como você fez, mas Fico feliz Porque vai precisar dela Tem muito mais sobreviventes lá fora E eles precisam da nossa ajuda A gente precisa espalhar Que a chácara é um refúgio seguro Mandei um amigo pra ZME Algumas horas Pra armar uma rede de rádio O nome dele é Devrin Kay Gente fina Mira boa Não conta isso pra ele Mira boa, eu vou julgar Se você quer que você tenha pra ele Vai ser um grande favor Como é o nome do infeliz? Vamos aceitar Temos que falar com o Devrin Na ZME Beleza Tchau Tchau Ah Segura o tab Ué Calma aí Sigo o vermelho É pra cá mesmo? Pra onde é que eu vou, mano? O Devrin tá aqui? Vamos pra terra? Então vamos pra terra Pode confiar na calda Desse chat mundo Ah Ali Vermelho Seguir Fale com não sei quem Beleza Tem uma seta ali embaixo Aqui Ah, beleza Cara, eu não conheço o jogo aí Vocês já jogaram essa porra Eu nunca joguei Eu dei um monte de setinha invisível Ela não tá piscando em vermelho e amarelo Eu não sei o que é pra eu clicar ali Se não piscar Se não piscar Eu não sei A seta é mais Rala Não dá pra ver a seta Não é que um monte de gente já jogou aqui E fica falando Ali É aqui É ali É aqui Me pega na arena Me pega na arena Me pega na arena com uma hora de jogo Pra ver se tu não vai tomar um pau, moleque Cala a boca Não seja arrogante agora que pegou o seu poder de volta Não, eu sou sempre assim A CME é pedreira Principalmente perto da antiga vila E lembra disso Para os refugiados da cidade É ainda pior Beleza Se quiser ajudar eles Encontra o Devrin Kay Cadê? Eu vou ter que usar esse revólver velho Arrogante Não seja arrogante Humildade total Olha que bosta Se a gente matar alguma coisa com isso aqui A gente é Jesus Christ On Destiny Cego vermelho Na dúvida cego vermelho A gente deve ter que defender aquilo ali, né? Ah, tem player aqui, ó Beleza Tem que ressuscitar O nego já tá fazendo a missão O nego já tá morrendo Uma equipe de mineração de Lui Acabe com eles Tá dando dano, hein? Ó, que delícia Foi só eu chegar que é o win Tá, já desisti da arma Caralho Mano, eu não dou dano Eu vou pegar é tudo Pronto, recuperei o dinheiro da pistola A gente chegou e concluiu o evento mesmo? Foi isso? Time Pega isso aqui Tem um negócio aqui pra pegar também Show Eu consigo falar no voice? Alô, teste Alguém tá me ouvindo? Eu vou seguir o Júlio Tá, o Júlio tá perdido também Temos uma nova habilidade Opa Eu não vou gastar meus pontos agora não, cara Depois eu vou perguntar pros moleques O que vale a pena eu gastar meus pontos Opa Vamos no vermelho Eu pronunciei certinho Contratar outros refugiados e informá-los sobre a chakra Isso significa construir do zero uma rede de comunicações E apesar de eu ser um baita de um atirador Os decaídos estão me dando um trabalho do inferno Aposto que você aguenta alguns rounds contra o inimigo Já viu o que os guardiões podem fazer Certo Acho que é hora de deixarmos as armas falarem por nós Não acho? Com certeza Equipamento Acho que eu vou pegar Mas eu vou gastar Eu vou gastar lumen com isso? O que que eu faço? Guarda pontos para outra classe primeira Ah, guarda? Eu já tenho tudo isso? Ah, beleza Não compra Tá Bora Eu quero Vambora O que que a gente vai fazer? Caraca, tá rolando mó pau lá embaixo já E eu tô aqui em cima conversando com o Draven Na Draven Bora Imune Come aí, come aí, come aí, come aí, come aí Fuck me Que que é isso? Cadê o Julio? Julio Boa Boa, Julio Ah, esses do escudão são difíceis, hein Oh, oh Arma errada Acabou bala Fudeu Vai ser no revolvão Mano, peraí, peraí Isso aqui não tá legal O Julio Eu tenho que pegar munição, time Tá, eu vou ter que jogar de shot O Julio tá foda Eu tô seguindo o Julio Eu acho que tem um bicho pra cá Tá, parece que tá falando que eu venho aqui de novo Estou te vendo Caraca, maluco Vai ser difícil isso aqui com essa arma, hein Ai, mas quando dá na cabeça dói, hein Deu ruim Julio carrega nós Caraca, quando pega na cabeça dói muito Ah, mas depende da Esse aqui é curta distância Pera, tô carregando Covardia Julio Corre pro Julio Corre pro Julio Corre pro Julio Corre pro Julio F*** me Mano, eu tô no certo O Julio tá no certo, eu acho Carrega Não, o Julio tá no errado Eu tenho que ir pra ali Julio abandonou Cara, o Julio abandonou o time, mané Puta merda Eu não vou conseguir segurar isso aqui não, cara Eu sou muito fraco Agora eu tenho munição, pelo menos Tá, vou voltar Três balas na agulha Carregando Nossa, iniciar a aventura Vambora, vai Vamos começar Tem uma bandeira no andar principal Dê uma olhada, por favor Não, não, eu segurei Eu quero soltar, só pra eu ver Uma bandeira É aqui Esse é um sigilo de uma casa decaída Mas eu não reconheço qual Nem eu Parece que os decaídos colocaram isso Meio que como uma ameaça Imagino que vocês encontrarão muitos objetos como esses por aí Com um pouco de história por trás Nós precisamos de alguns suprimentos Para as coisas andarem por aqui Veja se consegue achar umas provisões em um dos prédios na região Moleque, agora eu tô sinistro Eu vou botar tudo que tem mais dano 22, 28 Não, agora o revólver eu tenho que usar Ih Nossa, mas que merda que eu fiz Não, 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 não Não, 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 também Peraí, 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 peraí Não, fica com isso aqui Tá O que que eu tenho que fazer? Mas que desgraça é isso aqui? Foda-se Tá, eu gastei minha ult inteira só andando Cara, o dano é muito baixo, cara Meu dano é muito baixo Calma aí, cara Eu vou trocar essa arma aqui Eu vou ter que usar esse negócio aqui Tá A gente brilhou o baú Tem que brilhar mais, não? Meu Deus do céu Cara, o que que Onde é que tá esse baú regional, cara? Ah, é aqui É aqui? É aqui Eu achei que era aquele bicho Opa, mais coisa Muito bom Pra sobrevivermos Vamos ter que buscar todas as oportunidades Fique de olhos abertos Pra mais suprimentos Nas redondezas Tá Falando em redondezas Tem um símbolo na parede da igreja Dê uma olhada Eu não sei A igreja é de onde a gente estava, né? Tem um símbolo na parede da igreja Aqui Tá Acredito que os caçadores da sua cidade marcaram eles pela região conforme patrulhavam Acho que eles queriam marcar algo especial ou perigoso Ou ambos Vamos dar uma olhada Tá, então é pra eu descer Vambora Tô entendendo agora Tem que seguir essas bolinhas aqui Esses quadrados A história desta região é fascinante Eu acredito que túneis e cavernas como a em que você tá se espalham por toda a CME Tô entrando no túnel, calma Quem sabe o que espreita lá embaixo Cuidado Com essa pistola velha aqui a gente vai se dar bem Dá HS com isso aqui nem pensar Temos que explorar o Atrium Deixa eu ver se não tem nada pra cá Não O boneco dá mais dano quando coloca a mira Ai, ai Caraca, que arma ruim, cara Eu acho que a gente não vai matar aquilo ali não, viu Mano Não dá Pistolinha velha Tá, a gente vai ter que matar no melee pelo visto Os bichos não param de vir não Os bichos extras Acabou bala, acabou bala, acabou tudo Agora é no revólver do McCree Tô chegando Vamos ruxar, vamos ruxar, maluco, na moral Vem Carrega, carrega Boa hora pra carregar Morre Acabei de arrancar um código chave daquele capitão Acho que pode abrir o baú de suprimentos dele Pega tudo Tá, volta pro McCree Os bichos não param de vir Só quando eu mato ele, beleza Tem que ir descobrindo qual é o segredo do jogo, né, cara Mas isso fica pra outro dia Enquanto isso, que tal botarmos a mão na massa Voltem aqui pra torre da igreja Tô esquentando uma chaleira agora Opa, apertei errado Tem que apertar o E pra ver as macros Tô segurando o E Eu mudei os comandos, né Ops, mistakes Tá, eu tenho que ir pro vermelho, não é isso? Beleza Trollei, não seja arrogante Como assim, cara? Como assim? Que porra é essa que você me mandou aí agora, ô Christian? Equipar as novas coisas Já vou equipar Pera aí, deixa eu subir aqui É que eu nem vejo quando eu ganho coisa nova, cara Vai acontecendo tanta coisa Ah, é no F1, né, pra gente ver Eu acho que eu equipei as coisas Ih, tem mais coisa Opa Pô, é tão fácil de ganhar item assim? Isso é melhor Tal que a gente tá é melhor Agora, vale a pena eu trocar o fantasma? Botei ele Botei ele Opa, agora sim Aqui está Merit 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 Merit